eu coloquei boletos bairros a locação fica em town street a localização o posto de viagem mais próximo em Manzanita Post esses três pontos serão like suficientes para vocês concluir o desafio de vocês deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal isso ajuda muito a divulgar o trabalho da gente obrigado a todo mundo que está se inscrevendo aí dando essa força para a gente valeu